Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim falar de cabelo e de como meu cabelo está brilhando e de como eu consegui isso no meu cabelo Vocês sabem que eu tive luzes, eu tive muita queda eu uso o mega hair aqui por baixo pra ter um pouco mais de volume mas o meu cabelo natural, que é toda essa parte superior aqui fazia muito tempo que não brilhava desse jeito, gente mas muito tempo mesmo e eu sempre estou em busca de hidratação, de óleos, de muitos cuidados E aí, conversando com o meu cabeleireiro, ele falou assim Andresa, você é embaixadora da Bio-Extratos, criatura pede a linha de tutano Ele foi maravilhosa Não é só pra cabelo cacheado, pra cabelo crespo, não é pra cabelo que está danificado E eu, gente, sempre fico na linha de crescimento, né? A linha de força, tônicos todos Sempre procurava mais essas linhas E aí eu falei, meu, é a hora Aí já fui lá, peguei todos os produtos da Bio-Extratos da linha tutano e comecei a experimentar E olha o resultado, gente Olha esse resultado, olha esse brilho Cês tão vendo isso, gente? Cês tão conseguindo enxergar? Se liga no brilho desse cabelo Eu nunca tive esse cabelo brilhando tanto A linha de tutano, gente, ela é uma linha enorme Ela tem muitos produtos pra cabelos, pra todos os tipos de cabelo Pra cabelos cacheados, pra cabelos ressecados Então o que foi que eu fiz? Gente, eu peguei esse óleo aqui de tutano Que é o óleo do tutano, puro, com vitamina E E apliquei em todo o meu cabelo Todo, inclusive na raiz Sim, eu também tenho raiz oleosa Mas eu apliquei até na raiz Até as pontas Massagei bastante, assim Fiz um mini vídeo Tá no meu Instagram Então é só correr lá pra ver Deixei depois um coque Com uma toquinha plástica Pra dar uma abafadinha no cabelo Durante 20 minutos Tá? Deixei lá quietinho Você também pode aplicar aí pra academia Pode fazer sua faxina em casa Porque eu sou dessas Eu coloquei, fui resolver minhas coisas E depois fui lá lavar o cabelo Em seguida, eu lavei o cabelo Pra tirar o excesso de oleosidade Esse óleo E na hora que eu molhei o cabelo Eu já senti que ele ficou diferente O cabelo já ficou molinho Então essa linha Dá aquela desmaiada no fio Que a gente gosta De quem tem muito frizz Quem tem cabelo Que tá meio sem forma Pra quem tem cabelo Crespo, cacheado Quem tem cabelo Quimicamente tratado Que tá com aquela ponta Espigadaça A gente sabe que Por mais que a gente cuide Às vezes o cabelo com química Dá uma quebrada Aí eu usei o shampoo de tutano Ele é um shampoo, gente Assim, mais grossinho, sabe? Ele já tem aquela sensação De hidratação A espuma dele Já é bem cremosa Não faz aquele espumão gigante, não É uma espuma mais cremosa E ele também é sem sal Eu lavei meu cabelo Umas duas, três vezes em seguida E aí eu passei o condicionador E eu apliquei o condicionador Da altura da orelha Para baixo Já fui desembaraçando Gente, a sensação na hora É que o cabelo realmente Desembaraça por completo Ele vai se soltando É muito legal É muito legal E você sente que aquelas pontas Que já estavam mais ásperas As minhas pontas daqui, ó Principalmente essas aqui, ó Que são mais sensíveis Por conta ainda Do período de luzes Que eu tive Do hipotireoidismo Que deixa o cabelo mais fraco Elas ainda são mais sensíveis Mas na hora Eu já senti que elas perderam Aquela aspereza intensa Que estava, tá? Eu ainda vou continuar usando bastante Para poder terminar De tratar essa parte aqui Do meu cabelo Mas olha o brilho da franja, gente Olha o brilho E eu estou de verdade Embasbacada com o brilho Enxaguei bastante o meu cabelo E sequei com o secador E só fiz um babyliss na ponta Ó, para dar um desenho Melhor no meu cabelo Sequei minha franjinha E tá aí Ó, gente Aqueles cabelinhos Que ficam cheios de frizz levantando Simplesmente eles acabaram Desmaiou realmente o meu cabelo Tá todo mundo assim, ó Tá unido Só tem um outro aqui, ó Que são dos novinhos Mas no geral Olha isso Ó o brilho Vocês estão vendo? Meu Ficou muito impressionante Então vou te apresentar a linha toda Para você conhecer, tá? Então a linha Tutano Da Bio Estratos Tem O shampoo Ó O shampoo de tutano Que foi que eu usei O condicionador de tutano Tem o creme de silicone Que é sem enxague Esse eu não usei hoje Tem também, gente O Biotano Que é um umidificador Ativador de cachos Para quem tem o cabelo Com aqueles cachos bonitos Para ficar o desenho do cacho Sabe? Bem legal Então ele é indicado Para cabelos crespos E cacheados Tem também o Tanogel Que é um gel de fixação forte Eu sei que tem várias meninas Que tem cabelo cacheado Que passam o gel Para deixar o desenho todo Do cacho mais bonito Então esse aqui também É hidratante com tutano E também é indicado Para todos os tipos de cabelo Tem também hidratação de dose Que chama Tritano Tem aminoácidos Tem o tutano E você aplica no banho Deixa dois minutos E é só remover Esse aqui é maravilhoso Para a gente Mãe Que trabalha Que cuida de casa Que tem cuidado dos filhos Que faz um monte de coisa Na nossa rotina Então é rapidinho Para hidratar o cabelo O óleo Que eu estou apaixonada Gente E ele não tem fragrância Ele tem um cheiro puro de óleo Não tem uma fragrância associada não Porque eu sei que tem gente Que não gosta Então ele é direto O cheiro natural Do óleo de tutano Com vitamina E É um tratamento Para cabelos muito ressecados Então Meu Sensacional Tem também o Silitam Que é para você aplicar É um óleo capilar De silicone com tutano Esse aqui Ele é mais para reduzir o volume Então se você gosta De um cabelo mais Assentadinho Assim Ou que você tem Um cabelo muito volumoso O cabelo não tem muito frizz Ou está muito ressecado Normalmente ele abre mais E às vezes você quer Um cacho mais desenhado Ou você quer uma modelagem Sem frizz Então esse aqui Você vai aplicar No cabelo úmido Esse É diferente desse Esse aqui Você pode aplicar No cabelo Como um banho de óleo Como eu fiz Ou colocar Uma colher dele No seu banho de creme Na sua máscara Que também vai dar Um super efeito O banho de creme De tutano Que eu ainda não usei Mas acredito que eu vou amar E também é para cabelos ressecados E por último Eu vou mostrar um aqui Que eu tenho amado Que ele chama Silitam O Silitam É o seguinte O Silitam É para colocar O seu frizz No lugar Então o Silitam É assim O Silitam Vem nessa caixinha É um antifreeze Para cabelos rebeldes E um modelador hidratante Como que você vai fazer Então você vai abrir Vem aqui dentro Uma pomadinha Você vai fazer o seguinte Você vai pegar assim Um pouquinho de Silitam Aí se você tem Aqueles cabelinhos Igual eu aqui Nascendo O que você faz? Você bota eles No lugarzinho deles Sabe? Quando você Às vezes a gente tem Aquele dia Que o cabelinho Fica Pode passar até menos Tá? Passei muito Aqueles cabelinhos Que estão nascendo aqui Você acorda Com eles assim Vai me falar Que você não tem Aqueles cabelinhos fininhos Que ficam super rebeldes E que abrem Ele abre o desenho Dele assim Aí você vem E aplica eles assim E aí Eles ficam no lugar Eles não vão levantar Se você tiver Mais friozinhos De frizz Aqui por cima Você pode Dar uma espalhada E passar bem de leve Cuidado Para não passar muito Senão vai pesar Mas aqueles cabelinhos Mais rebeldinhos Que você só quer Que ele abaixe É só você passar Bem pouquinho Na sua mão Aquecer E colocar eles no lugar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa linha de tutano Eu sei que é a linha Mais tradicional De biostratos Sempre que eu falo Da biostratos Alguém me fala A linha de tutano Que é muito legal Saber que é uma marca Reconhecida Por ter um produto Super poderoso Tá? Então é isso Me conta aí Se você já usou A linha de tutano Se você também gosta Se tem uma linha Da biostratos Que você também é apaixonada Eu também quero saber Combinado? Ah, você encontra Biostratos em perfumarias E também em grandes supermercados Tá bom? Um beijo enorme Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau